E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós iremos falar de duas coisas aí que não estarão presentes na primeira atualização do FIFA 19. Muitas pessoas têm cobrado para estar no jogo o menu autêntico da Série A-Team, a Liga Italiana. Muitas pessoas querem o pacote de transmissão da Liga Italiana, porque isso foi revelado pela EA Sports numa própria foto oficial que eles teriam a licença da Liga. Não seria mais Calcio A, seria Série A-Team, só que muitas pessoas acharam que viria com o pacote de transmissão. Eu também achei, todos nós ficamos surpresos quando na versão final do jogo não veio. E a notícia que eu tenho para trazer para vocês, cara, não é das melhores. Não virá na primeira atualização o pacote de transmissão da Liga Italiana nem no Futuras. A notícia que eu tenho é que a EA não está se programando para colocar o pacote de transmissão da Liga Italiana, infelizmente. Eu espero que isso mude, eu espero que a gente se mobilize, critique bastante a EA, principalmente nas redes sociais. Não adianta nada você xingar a EA Sports aqui no meu vídeo. Adianta sim você mandar o meu vídeo para a EA Sports, marcar eles para eles saberem que realmente a gente quer isso e que ficou faltando. Outra coisa que não virá na primeira atualização do FIFA 19 são as faces que a EA Sports excluiu. A EA Sports excluiu muitas faces na beta da versão final do FIFA, a gente recebeu um jogo faltando muitas faces. Na beta tinha muita face. Na versão final a EA excluiu, o que é bizarro. Isso sim a gente tem propriedade para cobrar, a gente tem como cobrar porque já existiu isso no jogo. A EA Sports simplesmente removeu, sem sentido algum. Se ela quiser deixar isso para o FIFA 20 para ser a grande novidade do FIFA 20, mano, não. Isso está totalmente errado. Várias faces cagadas da Bundesliga, aqueles jogadores genéricos que não tem nada a ver. E muitas vezes jogadores de overall alto sem o seu rosto original, aí não, né, velho. Temo que cobrar, temo que pedir isso da EA Sports porque isso sim, ela tem condição. Eu já fiz um vídeo sobre a primeira atualização do FIFA 19, está passando aí no card, caso tu queira conferir. Eu deixei nesse vídeo o link direcionado para te saber todas as informações da atualização do FIFA 19, tá? Então, clica nesse vídeo, é muito importante que tu assista esse vídeo. E, mano, vamos cobrar EA Sports porque não dá para deixar barato. Não teremos a atualização do pacote gráfico de transmissão da Serie A Team e as faces da Bundesliga. A gente nem sabe se vai vir, mas sabemos que a EA excluiu na versão final. É uma sacanagem, nós temos que cobrar e eu conto com vocês aí divulgando o vídeo, conto com vocês compartilhando nas redes sociais da EA Sports, fazendo aquela mobilização para que chegue até a empresa e nós tenhamos essas atualizações. Para mais conteúdo de FIFA 19, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.